Estou aqui na Avenida Mateo Bey, 566 Olha aqui, olha o ponto Dá uma olhada nisso rapá, olha mano Opa, perda, perda Aqui é a minha foto aqui, olha Aqui é o meu carro E tem outra, aqui tinha uma cobertura Aí um carro bateu aqui e quebrou o ponto Um ano e meio E aí está aí a situação Só que isso aqui é uma via principal Cadê o respeito? Hum, muito, muito